Atividade, carai, bora e agiliza, porra, vamo que vamo que os botinha vem na pilha Pra cá tá, nós no bang ilícito, pagar de bonzinho com essa cara Tá difícil, juiz não absorve e o CEP me condena Nós mora de quebrada, salve recanto da Zema Onde o ódio impera, pivete tá de cima Treinando pra ser integrante de quadrilha Sonhando com os canhão, bulldog refrigerado Cabo de borracha, cromado reforçado Se pá no corre louco, sobe e desce na função Coragem tem de monte, muita disposição Pra derrubar cabrito safado que atravessa Pivete mete ficha, pilantra cai de testa Atividade, carai, agilidade função Corre, corre aos botinha, quer é ver pegar ladrão Atividade, carai, agiliza essa porra Só quero dinheiro, o resto é que se foda Atividade, carai, agilidade função Corre, corre aos botinha, quer é ver pegar ladrão Atividade, caralho, agiliza essa porra Só quero dinheiro, o resto é que se foda Seja bem-vinda minha quebrada, talbata é faixa de gaza Pipoca não dá guela, uma cebosa cai na bala Malandro de conceito, tem respeito, não dá falha Atividade a mil, cê ouviu, né? Contos de fada Função de louca, noite é pouco pra quem visa ouro Sempre de cima com a família, defendendo o ponto O corre é foda, não é moda, qualquer vacilo roda As barca encosta, os cana gosta, propina que rola Sempre assim, pra manter a calma aqui Certo com a lei, porque a lei é nóis que faz neguim As banda gosta, não importa de onde vem a zonça Malandro, banca, curte a lombra, quer manter a fama Sempre no corre, não dá mole, nunca dorme Agilidade na função, se vacila, morre Atividade carai, agilidade função Corre, corre, é os botinha, quer é ver, pega ladrão Atividade carai, agiliza essa porra Só quero dinheiro, o resto é que se foda Samamba recanto, recanto Samamba, quebrada dos banda É nóis que comanda, atividade parceirinha, é nóis que tá de quebrada Na Samamba e no recanto, no corre das numerada Tô na função, as puta me admira Vindo corre, tô de boa, faz um brinde, traz as bira Parceria forte, a firma tá formada As cococa na minha cama, tô de cima, não dá nada Na madruga de rolê, império capital Motel, motel, mil e um, fim da noite, terminal Atividade carai, agilidade função Corre, corre, é os botinha, quer é ver, pega ladrão Atividade carai, agiliza essa porra Só quero dinheiro, o resto é que se foda Atividade carai, agilidade função Corre, corre, é os botinha, quer é ver, pega ladrão Atividade carai, agiliza essa porra Só quero dinheiro, o resto é que se foda